Fala galera, hoje a gente vai de Dead by Daylight A galera adora esse jogo, muita gente dá a pergunta dele E lógico, eu queria se comportar bem com o nosso Ryzen 5600G, né? Nosso PCzão custo-benefício Então não tô jogando já porque tá jogando aqui, eu tô aqui do lado Jogo que é essencial ouvir o áudio, viu? E aqui a gente tá jogando sem o headset, vocês estão ouvindo o áudio E aí o After Banner, tá? Que tá ferindo as condições do jogo A taxa de FPS que é o que interessa, ele tá bem ali, tá? Tá bem ali do lado esquerdo O jogo vai ficar o tempo todo acima de 60 FPS, tá galera? 60, 70, 80 FPS, rodando super, super bem Pela jogabilidade dele, a forma que é o jogo, né? Um jogo bem stealth, que você tem que ficar ali, né? O tempo todo escondido, sorrateiro, tudo Então, essa taxa de FPS ajuda bastante Então mostra a qualidade gráfica aí já, pra rapidão Velho em gráficos, né? 1080p, né galera? 1920 e 1080, e a qualidade já no baixo, tá galera? Não tem como, não é um jogo leve, tá? Mas também não é um jogo, ó, é um jogo muito pesado Então, e você vê que não fica muito feia a qualidade gráfica mesmo no baixo Agora o cara tá ali Acabou de tomar uma no pé do ouvido Quem que é esse bicho? Não tô reconhecendo Tá te levando Ih, vai morrer, será? Alguém vai ter que te salvar, né? E galera, tá rodando bem Tá bem tranquilo a configuração Ryzen 5600Z, né? 16 GB de memória Fonte de 500, né? Gabinete bem legal E armazenamento de SSD 480 GB Lembrando que armazenamento é sempre pessoal, né? Mais 480, galera Dá pra instalar uma quantidade grande de jogos, tá? Você pode ter vários jogos aí, sem problema nenhum E agora você ficou preso, né? Tem como sair disso aí agora, sem ninguém? Como que faz? Você vai morrendo? Tenta de novo Mas qual que é a ideia disso aí? Take chance to unlock Ninguém vai te soltar Aí, conseguiu, né? Ah, o bicho tá tentando entrar Ah, mas vai ver você também Errou, né? Vai devagar O outro joguinho é cheio de coisa, hein? Não vai sair nunca? Aí E galera, o link da máquina tá na descrição, tá bom? Então comprou um computador no seu de PC Comprou esse computador 5600G Nosso custo-benefício Você vai rodar o Dead by the Light desse jeito Espero que você tenha mais sorte aí Que o André Não vai conseguir, né? O link tá aqui nos comentários fixados Tá na descrição do jogo E aquela base boa, né, galera? Que a gente vem falando Então a máquina tá excelente Você vai conseguir se divertir com o Dead by the Light Tomara que você tenha mais sorte que a gente teve nesse round E você já tem uma base boa Mais pra frente, se você quiser Um upgrade de placa de vídeo O PC tá prontinho pra você receber uma RTX 3050 Uma RTX 3060 Ou até mesmo uma RTX 4060, tá galera? O jogo aí rodando tranquilamente Olha lá, a gente volta pra Expectate, né? Então a gente vai conseguir ver Continua dentro do jogo Ele já morreu Mas a gente continua vendo aí como que o jogo tá se portando Vocês viram? Não dá drop de FPS Não engasga Não acontece nada de errado, né? Não quer coisa que o jogo é bem pesado, né? Essa parte aí, gore, né? De, enfim Mas enfim É só um jogo, né, galera? Ó, tá vendo a turma correndo Taxa ali continua 60 e poucos de FPS E agora eles tem que correr Esses dois que sobraram aí O Samurai e o COD Mas é isso, galera O joguinho não tem Não sai muito disso, né? Independente da fase Independente do monstro Aí eles tão tendo que se esconder Você pode ser o cara que tenta pegar eles E essa aí é a É a Lógica do Dead by Daylight, tá galera? E pra quem gosta, né? Realmente De terror é um prato cheio, né? Então vou ficando por aqui Máquina excelente Baratinha Se você quer ir para casa nesse vídeo Volta aos vídeos anteriores A gente tem muita coisa no canal Mas tem vários testes com esse PC Valorant Aerotruck Simulator CS2 The Finals A gente já jogou GTA V League of Legends Entre outros, beleza? Então clique aí Também se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade 2024 a gente deve postar Muita coisa legal aí pra vocês Beleza? Olha lá Faltou pra gente Famosa ajuda Às vezes tinha que ter esperado, né André? O pessoal ia lá te ajudar Beleza, galera? Vou ficando por aqui Máquina aí aprovadíssima Rodando muito bem Nosso Dead by Daylight Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Valeu Tchau, tchau